Música Mas nós temos construído alternativas A juventude nunca teve parada na esquina de boca aberta esperando a morte chegar Imagina se nós falasse, larga essa teoria e olha pra nós na prática Quem trampa de vigia não vai saber matemática Curta a vida, destrua a vida, construa a vida numa só batida e perdida Príncipe mudava a morte e iludida Música O propósito do evento aqui hoje é debater temas atuais, políticos, temas sociais, temas econômicos, temas culturais Então vamos tratar de temas LGBT, juventude negra, juventude das favelas também Então são temas variados Queremos ouvir a voz dos jovens sobre o que o Brasil queremos E o que dizem esses jovens, essas jovens de algum lugar, de onde eles vêm Música Não, aqui não, só vejo mais valia, só vejo gente morta, mano, é todo dia O povo escuteado, meio-dia na senzala Engrenagens da máquina que nunca para Ainda sente o povo revolucionário O povo acordou, todo o poder apoletário Música Música Eu protesto pela humanização da educação, devagar a escola Protesto contra a LGBTfobia e a intolerância religiosa Música Também quero falar da maioridade penal, eu acho que não devia ter, abaixar, né, a maioridade penal Música Mulheres, crianças e adolescentes, idosos, negros, indígenas, homossexuais, comunidade LGBT em geral Direitos humanos, o golpe é contra eles, o golpe é contra todos nós Música Primeiramente fora Temer, né, queremos um mundo com mais amor, mais alegria, mais festa, mais tesão, mais educação, mais tudo Música Eu protesto contra a sobrecarga horária, não a carga horária que a universidade nos impõe Porque nos deixa alienados e não nos deixa com espaço para pensar Música Fazer um protesto contra o cinismo generalizado, todo mundo está sendo muito cínico ultimamente É cínico de direita, cínico de esquerda, cínico de centro, principalmente de centro Então está insuportável, vamos ser menos cínico, vamos debater de verdade Vamos aprender a conviver com as diferenças, com tolerância, com respeito, por favor Na minha escola tem muito criticado sobre o racismo Porque tem muitos lá que é sugerável a falar Ah não, você é negro, não sei o que e tal Você mexe com coisa errada, não é não Não é só porque a gente é negro a gente vai criticar A gente é do mesmo jeito Deus colocou nós no mundo desse jeito Uns somos iguais, é igual aos outros Mulheres acordem, lutem pelos seus direitos Faça o que achar certo e esqueça os defeitos Acabar com essa ideia de que somos inferior Deixamos nossa marca, provamos nosso valor Você é linda, levanta esse olhar Ele que é um merda não soube valorizar Respeito é pra quem merece Você não é capaz do que se cale e obedece Seja feliz, porque você merece Aplausos 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 Aplausos